Bíblia em Atos, capítulo 5, e eu gostaria que você olhasse esse vídeo, o que é igreja? Para que você entenda a ministração de hoje, eu quero que você veja esse vídeo para que você possa ser ministrado e entender princípios e valores cristãos que nós queremos passar para vocês nesta manhã. Pode colocar para mim, por favor. O que é a igreja? A igreja é um prédio? A igreja é o pastor? Ou seus auxiliares? A igreja é a música? A tradição? Ou os ministérios? Todas essas coisas são boas, mas elas não são a igreja. Tire elas e a igreja ainda existe. Por quê? Porque você ainda está aqui. A igreja é você. A igreja é você com o propósito de amar a Deus, de amar aos outros. A igreja é você com o plano de ligar o que não está ligado a Cristo e juntos crescer em total devoção a Ele. A igreja é você com o plano de estar ligado a Deus, servindo, liderando uma célula na comunidade, usando seus dons e paixões e transmitindo a sua fé àqueles que não conhecem a Cristo. Quando você e eu vivemos dessa forma, todas as coisas que costumamos fazer na igreja tornam-se coisas que fazemos com a igreja. Deus deseja isso. O mundo precisa disso. E nós somos chamados para ser isto. O que é a igreja? A igreja é você. Então a igreja é quem? 2020, para a nossa MVPM, é o ano de amar a Deus, amar as pessoas e também o quê? Servir quem? Servir ao mundo. Vamos repetir o que é o nosso propósito da década? 2020 é o ano de quê? Amar a Deus, amar as pessoas e servir ao mundo. Sabe o que eu tenho mais visto nos últimos tempos? Você e eu dizendo sempre, sempre, nós dizendo assim, eu amo a Deus, mas eu não consigo amar a pessoa. Eu não consigo amar o próximo. Ou às vezes falamos que amamos as pessoas, mas às vezes é de uma total superficialidade tão grande que depois de uns 10 minutos de fala, a gente vai ter uma experiência da sua negativa, da minha negativa de ação. Hoje, nós vamos tratar de um assunto, porque semana passada nós falamos sobre vivendo o amor de Deus nas estações. E para a gente entender que Deus trabalha nas estações climáticas, que são outono, primavera e também verão, eu expliquei para vocês na semana passada que nós estamos... Perdi, perdi, inverno. Alguém já esqueceu o inverno. Então, assim, eu expliquei para vocês que nas estações climáticas, para cada período nós passamos por uma fase. Na vida espiritual, também nós temos aqui as estações climáticas espirituais. Deus também usa a metáfora das estações e a analogia para que você que talvez tenha um cérebro lento como o meu, possa entender. Será que Deus vai precisar falar comigo assim, eu posso desenhar para você, Renata? Para que você entenda quem eu sou e aquilo que eu tenho para você? Aí Deus faz o seguinte, eu vou desenhar para você só para você entender que há um ciclo na sua vida. Todos nós passamos por ciclos. Então, o Senhor usa a metáfora do outono, da primavera e do verão e também do inverno para falar comigo e com você. E hoje, a nossa mensagem aqui, para você que está aqui nesta casa, para você que está nos ouvindo aí pela internet ou pela nossa rede da TV, onde nós estamos transmitindo as nossas pregações, é que você entenda que nós precisamos também viver as estações de Deus em casa. E dentro disso, nós vamos começar a entender aquilo que Deus tem para nós. Então, você já abriu a sua Bíblia em Atos capítulo 5, versículo 42. Olha só o que Atos diz. Lembrando que escrever, aprender é você escrever no cérebro. Pastora, por que que tem PowerPoint? Para que você aprenda. Você vai visualizar, você vai ouvir a minha voz. Se você pode, você pode anotar aí no seu bloco de anotação. E depois você vai para casa a pensar no que foi ministrado. Pastora Sônia disse que depois, na quinta-feira que ela saiu daqui, na sexta-feira dormiu, descansou, tomou um banho, acordou e foi estudar a palavra. E Deus continuou falando com ela lá em casa. A nossa proposta é isso. Quer aprender? Escreva no teu cérebro desta maneira, porque eu sei que você vai ser abençoado. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Será que você pode ler para mim junto? Um, dois, três. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Então, sobre esta informação, o Espírito Santo foi me direcionando para uma realidade que é real hoje, que nós vivemos no nosso mundo atual. E aí, estudando sobre esse assunto, eu achei tão bacana essa tese defendida por um homem de Deus, que eu falei assim, eu vou trazer esta informação para a igreja. Porque assim como eu aprendi com ele, eu quero dizer que você também aprende com outros grandes líderes, eu também estou trazendo algo aqui tão especial que vai fazer você compreender a situação da nossa sociedade atual. E dentro dessa questão de aprendizado a respeito das estações e falando da situação do mundo hoje globalizado, aprendi que nós precisamos da cultura da fazenda na fábrica. Eu achei interessante isso. A cultura da fazenda na fábrica. Quando eu falei, ué, que cultura é essa de fazenda? Quem gosta do campo aqui? Quem gosta de campo, de fazenda, levanta a mão. Você chega lá, cheiro de cavalo, cheiro de um mato. Quem gosta de um mato aqui, levanta a mão, gente. É coisa boa. Então, você que gosta da fazenda, você entende o que tem na fazenda. E aí, você que trabalha numa fábrica, você também vai entender o que acontece dentro de uma fábrica. Até meados, gente, do século passado, a maioria da população vivia no campo. Nós sabemos disso, quem estuda história, geografia, já sabe disso. A maioria, principalmente aqui no Brasil, tudo era no campo. É ali que funcionava a agricultura, ali que funcionava o café. O Brasil, a moeda do brasileiro, naquela época, era o café. Então, a economia girava em torno da fazenda. E lá na fazenda, as pessoas se reuniam, as pessoas estavam juntas. Uma das coisas que eu quero passar para vocês, que depois passou-se o tempo em que houve um incremento na industrialização, que veio a Revolução Industrial, que daí veio a Revolução Industrial Têxtil, também automobilístico. aí você vai vendo que o povo que estava lá na fazenda disseram assim, eu não, eu vou ser inteligente, eu vou ganhar o quê? Dinheiro. Aí eu vou para onde? Eu vou para a cidade. Aí eu vou para a cidade. E lá na cidade, eu vou arrumar um emprego. E aí eu vou arrumar emprego, ganhar muito dinheiro, lá na fábrica, porque era o momento, né? A pessoa também estava fazendo as rodovias no Brasil. Lembra de Brasília, né? Que muitos nordestinos foram para Brasília, para construir Brasília. Essa era a realidade daquele tempo. E esse processo foi contínuo por 50 anos. Por 50 anos, o povo que saiu do campo veio para a cidade. De repente, o cansaço foi tão grande, e o ativismo foi tão grande, que agora do século XXI para cá, o que o povo está fazendo, gente? Está fazendo o reverso. Saindo da cidade... Quem não deseja um campo agora, gente? Fala a verdade. Ai, está cansado da cidade, gente. Está cansado da correria. Eu quero um lugar gostoso. Sabe aquela coisa? Vai da cidade, aí eu vou para um campo. Senta uma rede preguiçosa. Toma um cafezinho quentinho. Pega um pãozinho de queijo, hein, gente? Eu estou lembrando você de alguma coisa. O bolinho de milho, né? Aí aquele seu vizinho que bate lá na tua porta. Ô, vizinha! Hein, gente? Você lembra do... Quem foi de interior aqui? Pastor Ailton, você foi de interiorzão? Não, né? Você é só da cidade, né, filho? Você é um... Quem foi de interiorzão, assim? Hum, tá. Lembra lá do interior. O que acontecia no interior, gente? Quando terminava, assim, por exemplo, o horário de trabalho. Chegava em casa... Quem é de interior, levanta a mão aqui. Quem já foi, então tá. Então, vocês lembram disso. Terminava, chegava em casa, volta às 5 horas da tarde, né? Aí você pegava e tomava um cafezinho, né? Da tarde. Aí você tomava um cafezinho, aí botava a cadeira aonde, gente? Hein, gente? Na varanda. Aí o vizinho do outro lado, Êêêê! Tarde! Ou falava, noite! Vamos bater um papo, né? E assim sentavam e o sentimento do relacionamento acontecia naquele tempo. E uma das coisas que eu fui aprendendo aqui, que nós vimos as virtudes gloriosas dentro da fazenda. Porque você vai aprendendo a se relacionar. E por isso eu quero dizer pra você que sabemos agora, agora eu sei, eu sei que você sabe, e muitos estão descobrindo isso, que estão voltando pra fazenda, que a sabedoria não está relacionada a onde você vive, mas como você vive. E as pessoas que sempre viveram no campo não eram tão ignorantes assim, né? Porque você espertinho que saiu do campo falou assim, nossa, agora eu vou ficar mais inteligente, eu vou fazer faculdade, nararará. Eu conheço alguns interiorano, que até o Edivaldo, quando eu vou te entregar, meu amor, você está aí atrás da tela, você não pode vir aqui, eu vou falar pra você. Meu marido, né? Ele conta que no interior o povo falava assim, mas bem complicadinho. O Edivaldo, você conhece meu marido, né? Não é inteligente, gente? Aí ele falou que estudava o dicionário, gente. Pegava o dicionário, pegava todos os significados do dicionário assim e estudava. Quando sentava com o meio do povo assim, tacava o dicionário, o povo, oi? Da onde você veio? E aí ele fala assim, que ele encheu a cabeça dele no interior, mas ele era o cara que queria viver essa inteligência. Por isso eu digo pra você, né? Mas ele é o interiorano, porque ontem a gente estava lembrando, vai ter um cu da saudade lá na nossa igreja. Gente, cu da saudade e eu estou na foto. É assim, vamos relembrar o passado e eu sou a cantora do momento. Ah, eu achei tão engraçado, está lá o pastor das antigas e irmãs Leonel também das antigas. A gente tem 30 horas de carreira, né? De ministério. Aí eu comecei a cantar umas músicas lá das antigas, gente. E aí o João falou, lá no interior, amor, eu cantava assim. Eu falei, é meu filho, bateu a fazenda aí? E a gente foi lembrando de coisas muito boas. O mundo está muito veloz. Você concorda com isso? O mundo está mudando, gente. E o que? Velozmente. A tal da globalização, a tal da tecnologia. Eu vou dizer pra vocês, gente. Você pensa que já apareceu um negócio aqui. Você compra um celular feliz da vida. Você fala, olha, gastei. Quando chega mais 30 dias, sai o outro. Misericórdia. Outro? As ideias. Você senta e a evolução da mente humana. As pessoas estão muito velozes. E dentro disso, nós temos uma ferramenta chamada celular. Eu estava vendo, achei esse desenho aí do globo, né? As pessoas do mundo inteiro se conectando. É tão interessante que a tecnologia, ela aproximou os que estão longe, né, gente? E afastou quem? Fala aí, você jovem que está em casa. Às vezes, uma vez aconteceu isso comigo, com o Matheus, que ele estava lá no quarto, a gente estava lá na cozinha e eu chamei, Matheus. Ou, às vezes, você está lá, né? Olha lá, vem aqui. Você está aqui, olha, do lado. Às vezes, a conversa. As pessoas estão se afastando cada dia a mais. Você está no mundo inteiro, mas perto daqueles que estão importantes, você está deixando de viver coisas bacanas. Poder sentar perto delas, ouvi-las. As pessoas estão chegando rápido no seu trabalho, tão cansadas, tão cansadas. O que você quer, filho? Quer conversar o quê? O que você quer? Você quer o quê? Quer tomar banho o quê? Dormir. Por quê? Porque a indústria, a série, a questão da rapidez, da agilidade, tem tirado a força de muitos. E uma das coisas que o Senhor foi me mostrando, que eu listei aqui, alguns aspectos de tendências positivas e negativas na cidade. Pastora, o que a senhora está querendo dizer? Você vai entender até o final, para que eu compreenda você. Hoje, nós estamos vivendo a mudança da população para as grandes cidades, a disparidade social entre as cidades. Muitos ricos, muitos pobres. E dentro dessa pobreza, nós estamos vendo aí crescimento muito grande de problemas na sociedade. Poluição, vulnerabilidade das crianças. Mães estão indo trabalhar, deixando seus filhos à mercê. Talvez de uma secretária ou talvez de alguém. E deixando a criança à toa, no sentido, não tendo condição de cuidar tão bem. E outros valores, princípios, estão entrando na mentalidade das nossas crianças. Como também adolescentes e jovens sem referências saudáveis. Estamos vendo muitos divórcios nos nossos dias. Não está tendo mais o pai dentro de casa. As referências de liderança, as referências daquele que tem... Hoje, nós estamos vivendo aqueles tempos até de pastores morrendo. Os nossos velhinhos, pastores, indo para a glória, descansar e entrar naquelas águas, do rio da água da vida. E nós estamos falando, cadê a referência espiritual? Nós estamos nos perdendo nisso. Uma opressão das mulheres com a crise familiar. Mulheres solteiras, gravidez fora do tempo. Nós estamos vendo um caos na cidade. Instabilidade também no interior. Nós sabemos disso. Instabilidade econômica, violência urbana. Nova espiritualidade, identidade tribal urbana. O que mais estamos vendo é isso, é tribos por aí, né? A tribo urbana. Crescimento do pensamento hedonista. Nós estamos também vendo doença gerada pelo estilo de vida, por maus hábitos. Fast food, ó. Para muita gente. Mas está gerando o quê? Obesidade. Está gerando para você também hipertensão. As pessoas estão ficando com problemas sérios de saúde. As pandemias que nós estamos vendo hoje do coronavírus. Quando que você ouviu falar? No mundo inteiro, a mesma doença atingindo o mundo. Embora eu sei que é o tempo de Jesus voltar, gente. É o tempo de Jesus voltar. Só que nós estamos vendo uma pandemia atingindo o mundo inteiro. Por conta do quê? Da tal globalização. Sabe por quê? Porque um foi para a China. Foi lá, visitou a China. Foi lá para o seu país. Agora saiu da Europa. Veio para o Brasil. Aí marcou um almoço em família. 30 pessoas reunidas. Um foi atingido. E agora o Brasil está dizendo que 300 pessoas já foram infectadas. E conversando com a doutora, eles disseram para mim. Pastora Renata, esta doença, esta malignidade, ela é atingida pela saliva. Pelo bocejo. Essa enfermidade não é você só ir tocando nas coisas. Você vai lá no ônibus, você põe a mão lá, você pega. Você está vivendo a tal globalização. Olha quanta coisa de positivo e também de negativo. E o déficit habitacional. Por que os prédios agora estão subindo, filho? Não está tendo mais casa. Por que não está tendo mais espaço? Gente nascendo, 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 nascendo. E o governo agora está liberando até dinheiro para começar a construção. Porque não tem mais. Daqui a pouco é a Torre de Babel. Porque é tanta gente que não sabe onde colocar mais gente. Para os construtores, beleza. Vão ganhar muito dinheiro. Mas para nós que estamos aqui na cidade, não está sendo fácil. Por isso eu digo a você, que aí você pergunta assim, pastora, nós devemos fugir então da cidade? Eu digo para você, não. Pastora, eu tenho que fugir da cidade então e ir para o campo? Eu tenho que ir para o interior? Não. Você não precisa disso. O que precisamos mudar é a forma interior como vivemos. E dentro dessa realidade, eu e você precisamos mudar. Nós precisamos fazer mudanças para que nós possamos crescer. Que tipo de mudança, pastora? Não vamos mudar se nós não começarmos a observar o que está acontecendo conosco. Nós somos mais indústria, gente, do que fazenda. E dentro dessa realidade, eu quero oferecer para você aqui nesta manhã, para quem entende analogia, quem entende simbolismo, tipologia. Eu quero oferecer para você, tenha um coração rural de relacionamento. Você entendeu o que eu disse? Amém. Você entendeu o que eu disse? Porque na indústria, o que você vai fazer é trabalhar. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Mas no rural, você vai ter o quê? Envolvimento. Mas você não precisa ir para o campo. Você pode trazer o campo dentro de você. Eu quero que você entenda esta cultura, para que você possa perceber comigo tudo aquilo. E Deus usa as metáforas das estações, para que eu e você possamos colocá-las no pequeno grupo, dentro dos nossos ministérios, dentro da igreja. Sabe por quê? Porque cultura da fábrica, olha só, só para você entender o que é cultura da fábrica. Na cultura da fábrica, eu peguei uma imagem lá antiga, só para você entender que tudo começou ali. Olha só, na cultura da fábrica, tudo é em série, tudo é descartável, tudo é mecânico, tudo é igual, tudo é técnico, tecnológico, tudo é material, tudo é dinheiro. Eu preciso ter, ter, ter e nunca ser. Mas a cultura da fazenda, olha, tudo é orgânico. E dentro dessa passagem, tudo é simples. Coloca para mim, por favor, a cultura da fazenda, por favor. Tudo é orgânico, tudo é simples, tudo é diverso, tudo é plural. Eu coloquei essa menininha comendo melancia, porque alguém já lembra disso no campo, sentadinho, comendo uma fruta debaixo da árvore, gente? Hein, gente? Quem lembra disso? Vamos voltar. Cheilinha, lembra disso? Subir numa árvore, gente. Quem subir numa árvore, na vida, levanta a mão e fala, glória a Deus. Você tem uma informação. Pega a fruta da árvore, come. Não precisa de garfinho, de toalhinha, de etiqueta. Etiqueta é só na cidade, gente. Porque lá na fazenda é o quê, gente? Põe aí na mesa, minha filha. Ei, não precisa de muita coisa, não. Vai lá e vai. Vai lá na vaca, lá vai. Faz aquela, né, aquela pressão nela. Ela vai, dá o leitinho. Tem gente que toma até na hora, gente. Eu tenho que ter muita coragem. Eu não sou muito disso, não. Mas tem gente que é corajoso. O que eu estou dizendo para você? A vida simples. Deixa eu dizer uma coisa para você. Igreja também é simples. Nosso relacionamento como igreja também é orgânica. Nós somos uma célula, gente. Uma célula viva. Existe a igreja organização e existe a igreja organismo. A igreja organização é instituição, CNPJ, tem endereço, tem local, tem conta para pagar, tem água, tem luz, tem aluguel, tem uma série de coisas. Tem uma série de coisas dentro dessa organização, mas a orgânica é aquilo que vocês aprenderam. A igreja do Senhor. Se tiver som, continua sendo igreja. Se não tiver som, continua sendo igreja. Se tiver cantor ou não tiver cantor, continua sendo igreja. Porque a igreja é quem? Eu. A igreja é você. Então, quando você estiver num ambiente que não estiver de acordo com aquilo que você pensa na forma organizacional, você diga assim, não importa. Eu sou a igreja. E aonde a igreja do Senhor estiver, a glória do Senhor vai se manifestar. É tão interessante que quando Moisés entrava na tenda do encontro, não tinha guitarra lá. Não tinha violão. Não tinha. Mas quando Moisés entrava, a palavra do Senhor diz que a nuvem de glória descia sobre aquela tenda. E a presença do Senhor manifestava. E Moisés falava com o Senhor o quê? Face a face. Agora, pastora, você concorda em não ter música? Não. Eu preciso de música. Eu preciso de músicos. Eu preciso de cantores. Eu preciso. Eu preciso não. Sabe por quê? Quando um povo se reúne para adoragem, o que acontece, gente? A glória do Senhor o quê? Se o quê? Manifesta. Então, os dois são importantes. Tanto a cultura da fazenda, quanto a cultura também da fábrica. Por isso, nós estamos vivendo uma inversão, gente. Uma inversão tão terrível dessas prioridades não dadas, que o mundo está ficando chato. Hein, gente? Está não, gente? Hein? Não está chato, gente? As pessoas estão intolerantes. As pessoas estão impacientes. As pessoas estão cansadas. Tudo que você fala com elas, vamos fazer um negócio. Ai, estou cansado. Ah, pastora. E assim, eu não estou dando recadinho para quem não, gente. Pelo amor de Deus. Eu não sou de dar recado. Eu dou o recado da parte de Deus. Eu não uso púlpito aqui para dizer recado para ninguém. Eu estou dizendo para você que há uma realidade. O que eu mais falo, trato de ministérios aqui. Vamos fazer serviço nessa área. Aí o pessoal fala, ai, eu estou muito ocupada, pastora. Vem um horário ou outro para mim aí. Por quê? Porque você está em série. Você precisa entregar, 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 entregar e fazer. Por isso eu digo a você, eu creio que nesse tempo Deus vai mudar a nossa história. A igreja nas casas, eu quero dizer para você no segundo ponto, vivendo as estações de Deus no pequeno grupo. É tão importante você entender aquilo que eu quero te oferecer neste lugar. Atos capítulo 2, versículo 46, versículo 47, por favor. Se você pode abrir a sua Bíblia, está na tela. Mas eu gostaria que você também soubesse. Que não sou eu que estou falando, mas o Senhor nos ensinando. Olha só. Pastora, esse assunto é para a igreja? Sim. Só eu posso direcionar vocês. Nenhum outro pastor poderia falar o que eu estou falando com vocês aqui. Porque é aquilo que Deus tem colocado no meu coração. E dentro disso nós já concordamos. Os nossos pastores também estão conosco nesta visão. Porque nós cremos que Deus tem coisas lindas para nós. Vamos lá. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do? Aonde, gente? No templo, né? Quantos dias? Eita, eita. Vou repetir. Quantos dias? Quantos dias. É, né? Fala, Senhor. Ok. Está certo, Senhor. Partiam o pão em suas casas. E juntos o quê? Participavam o quê? Das refeições com alegria e sinceridade do quê? De coração. Louvando a Deus e tendo o quê? A simpatia de todo o povo. Olha só. E o Senhor, o que que ele fazia? Lhes acrescentava, uma vez por mês, gente? Diariamente. Os que iam sendo o quê? Salvos. Veja bem. Ah, pastor, isso lá em Atos. O Espírito Santo é o mesmo hoje. O mesmo Espírito que agiu lá, continua sendo o mesmo. Quem mudou fui eu e você. E dentro dessa realidade, por muitos séculos, a igreja vivia dentro dos... Voltada somente para o ambiente do templo. Foi lá com Constantino. A igreja primitiva começou nas casas, gente. Aliás, a igreja começou com Jesus na cruz. Começa por aí. Depois ela se reunia nas casas. Ela fazia o seu trabalho. Aí vem Constantino para colocar o templo. E aí fez do templo. Esse negócio de sentar um do lado do outro, assim como nós estamos vivendo, era naquela época de Constantino. Era igreja. Igreja, o templo, uma ação. Porém, eu quero dizer para você, como o corpo de Cristo, está escrito aí. Somos chamados para o quê, gente? Para o quê? Para a santidade. Ei, você pode entender isso comigo? Você é corpo de Cristo? Você não canta aquela musiquinha? Somos corpo. E aí? E assim bem ajustado. E aí? Totalmente. E é mais? Tá, para. Tá, para. É tudo isso mesmo? Não, por favor, gente. Vamos ser verdadeiros? Vamos falar a verdade? Porque aqui é o negócio da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade é o quê? Eu voltei para a fazenda. Olha só. Somos corpo de Cristo. Mas às vezes nós não estamos tão ajustados. Somos corpo de Cristo. Mas nós não estamos tão ligados. É verdade ou não? Hein, gente? Você está bem ligado com o corpo de Cristo? Só no mundo espiritual. Mas estou falando agora no relacionamento. Você está bem ligado mesmo? Então vamos lá. Pensar nisso. Porque uma igreja, MVPM, é uma igreja que vai trabalhar essa questão do relacionamento. Porque a gente precisa entender que as pessoas estão dizendo que amam a Deus, mas não estão amando as pessoas. E dentro desse caminhar disso, isso é separados para Deus. Porque santidade é isso. Não separados do mundo. Em que ele nos colocou, ah, eu vou ficar só na igreja e não vou lá no mundo buscar as pessoas. Pessoas até criticam estratégias de muitas igrejas fazendo evangelismo. Tem que fazer mesmo, porque nós estamos aqui como igreja, para ir buscar as pessoas do mundo. Agora, eu pergunto a você, você está pronto para entrar lá no terreno do diabo e arrancar aquelas pessoas? Porque nós sabemos que é uma batalha intensa. Uma das coisas que eu e você precisamos. Nós somos deste mundo. Estamos nele para brilhar, sabe quem? A luz de Jesus. E a minha pergunta é, evangelistas que estão aqui de plantão. E eu não estou dizendo de ministério evangelismo aqui. A palavra do Senhor diz, id. E pregai quem? Hein, gente? Olha para mim aqui. Id quem? O pastor só? Hein, gente? Para quem o Senhor falou id? Olha para o seu querido aí. Fala, sobrou para tu. Para tu. Sabe? Porque muitas vezes quando falamos de evangelismo e ganhar almas, a gente está falando só de pastor, diácono, pastor Ailton, pastor Roberto, as pastoras da igreja. Não, gente. Evangelismo é comigo e com você. O id pregar a palavra é com quem? Somos nós. E sigo aqui para que a gente possa ser a eclésia. Significa igreja. Você sabe o que significa eclésia? Chamados para quê? Chamados para quem, gente? Chamados para fora. Às vezes nós estamos aqui acomodados com esta ação de culto. E gostamos de ficar no templo. Quem gosta do templo, levanta a mão. Fala para mim. Quem gosta de vir para a igreja, levanta a mão. Ok. Eu também gosto. É gostoso ficar aqui, né, gente? Aí você faz. Bate o cartão, né? Da semana, da cota. Viemos aqui, participamos do culto. E aí eu quero saber, assim, ó. Estou pregando a palavra para você como outros ministros estarão aqui no decorrer dos anos. Aí eu pergunto para você, assim, o que você vai fazer com esta palavra? Só vai comer a palavra e vai ficar aqui para você? Ou você vai pegar esta semente que estamos jogando dentro de você e você espalhar a palavra? Diante dessa realidade, eu quero dizer, só eu posso dizer para você a verdade da minha igreja. Da minha congregação. Eu não posso falar nada da congregação dos outros. Eu estou dizendo da nossa igreja. Eu digo para você, essa igreja é uma benção. Mas precisa melhorar. Não, gente? Digo para você, é uma benção. Mas nós estamos falhando em muita coisa na área evangelística. Ou não? Estou falando alguma coisa, alguma besteira aqui, gente? Então eu digo para você, nós queremos viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Aí eu pergunto para você, você deseja realmente fazer valer toda esta palavra do que o Senhor acrescentava todos os dias àqueles que eram salvos? Sabe por quê? Por conta da simpatia. Você sabe que os vizinhos sentiam tanta simpatia falando assim, esse aí é crente. Esse tem atitude de crente. Esse mostra quem Jesus é. Olha para o jeitinho dele. Eu já vejo Jesus nele. Agora minha pergunta para mim e para você. Quem olha para mim e para você consegue considerar ver Jesus em nós? É só você que pode responder. Porque eu não posso responder por vocês. E diante disso, eu quero ir para o terceiro ponto para a gente ir para casa. Por isso eu quero passar para você que todos os dias do templo eles celebravam. Eles comiam refeições juntos, mas eles também estavam juntos. Para a gente encerrar esse ponto, porque semana que vem tem outro propósito aí para você. É você entender o que é o grande grupo. Olha só, grande grupo ou pequeno grupo? O que você prefere? Qual que é o melhor? Estar na igreja ou estar na casa? Aí você fica aqui. Eu quero responder para você essa sua pergunta. Fique com os dois. Porque os dois são tão importantes quanto um ao outro. Os dois são importantes para que nós possamos crescer. Não precisamos fazer as escolhas entre ser grande ou pequeno. Ter ou não ter pequeno grupo. Mas a importância é, eu quero só deixar claro para você. Nós queremos quantidade. Sem abrir mão da qualidade. Ei, eu desejo quantidade aqui. E você perdeu a oportunidade de falar, eu também. Ou você está gostando desse cantinho aqui, gente? Pelo amor de Deus, me dá um tempo. Você está querendo ficar aqui para o resto da vida? Hein, gente? Você quer ficar aqui mesmo? Se você quiser, eu vou entregar o microfone e vou falar assim, alguém dirija essa igreja, porque eu não aceito. Gente, eu quero quantidade. Mas eu não vou abrir mão dessa qualidade. E para você ter qualidade, você precisa ter relacionamento. Porque um pastor não tem possibilidade de cuidar de dez pessoas. Eu sou, olha que eu sou rápida, mas sou lenta ao mesmo tempo. Diziam que se você deixasse duas tartarugas para eu cuidar, uma fugia. Quando eu era adolescente. Dez pessoas eu não consigo falar todos os dias. E olha que eu tento. E tento e tento. Agora, imagine eu tentando cuidar de cem pessoas. Se você não me procura, fica difícil eu até tratar de você. Às vezes você está na sua dor, no seu problema. Se você não me liga ou se alguém não me diz o que está acontecendo, eu não vou saber. Mas pessoas menores, grupos menores podem me ajudar. E diante dessa realidade, eu estou vivendo o meu pequeno grupo há sete anos. Agora começamos o pequeno grupo dos nossos pastores. Não foi gostoso lá, meus pastores? Começou na minha casa. Vocês viram, eu mandei foto. Por que eu mandei foto? Tem que mostrar? Eu quero te encorajar. Porque se pastor também está no PG, você também pode estar. Vou voltar aqui. Se pastor está no pequeno grupo, você também pode estar. Porque eles trabalham tanto quanto vocês. Eles estão, tem aqui empresários, tem aqui, que não tem tempo mesmo, coitados. Aí eles estiveram lá, comeram. Não comeram a comida gostosa do pastor Edvaldo? Não foi, gente? Não foi? Tem uma hora que o Edvaldo foi colocando tanta comida na mesa, que o pessoal falou, para pastor, para pastor. E eu estava na recepção. Sabe por quê? Porque meu marido decide. Ou você fica falando e eu sigo. Mas como você fala mais, então vamos lá. Alguém tem que servir esse povo. E assim foi uma grande bênção. Não foi gostoso? Nós oramos, discutimos assuntos sobre vocês, nós falamos sobre sonhos, nós falamos sobre projetos. Por isso eu quero dizer também, lá na sua casa, pode ser dessa maneira, pessoas compartilhando. A Cris já teve o PG dela, ela sabe do que eu estou falando. É poderoso. Gente, essa semana eu estive num pequeno grupo que foi maravilhoso. Deus está fazendo coisas lindas lá. Eu quero dizer, funciona, gente. Mas o que eu digo para vocês, sabe por que funciona? Porque eu amo pessoas. Eu não amo coisas. Gente, Jesus vai voltar e vou dizer, fechando aqui daqui a pouco essa palavra. Quando Jesus voltar agora e tiver a tribulação, não vai ter instituição mais aberta. E quem ficar, o sangue de Jesus tem poder. Vai ter que procurar um cantinho com alguém falando da palavra de Deus, para compartilhar da palavra. E pequeno grupo vai funcionar em muitas igrejas que estão agora cuidando disso. Porque quando a instituição fechar, a igreja do Senhor vai continuar viva. Porque igreja não são coisas, não são paredes, não são cadeiras. Diga para mim quem é a igreja. Quem é a igreja? A igreja. Sou eu e você. Agora você precisa entender. Pastor, eu não gosto de me relacionar. Ok, eu respeito. Você tem todo o direito. Mas eu vou dizer para você. Quem não gosta de relacionamento com pessoas, olha só. Tem algum problema sério para ser resolvido. Porque é com pessoas que nós crescemos. É com pessoas que nós... É com defeito do outro, gente. É com a falha do outro. Você acha que isso vai crescer só com as pessoas boas? Nós precisamos do defeito do outro. Nós precisamos, às vezes, de uns bodinhos aí, gente. Às vezes, a gente fala... Eu cuido de ovelha, mas às vezes uns bodinhos, Deus manda para nós. Eu vou falar para você. Por quê? Porque você ora. Ele te ajuda a orar. Você sai correndo. E digo mais para você. Vamos lá. Olha só, o grupo grande. Olha só, para a gente entender. O grupo grande, por meio da celebração. Olha só, o que é grupo grande? Esse grupo aqui que está comigo, olha. Para mim poder terminar e a gente ser aí para casa. Este grupo aqui dentro, este grupo aqui, mostra a grandeza de Deus. Veja bem. Vocês estiveram aqui comigo, não adoraram o Senhor? Vocês não cantaram? Não adoraram? A presença de Deus, não? Você não sentiu a presença do Senhor aqui? Você não falou para o seu irmão? Não comenta com o seu irmão. Nossa, eu estou sentindo a grandeza do Senhor aqui. Sabe por quê? Porque a música tocou? Não, porque você adorou. E a manifestação... Por isso que eu digo, esse negócio de crente em casa não dá certo também. Crente dentro de casa não dá certo. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando para mim, achei tão engraçado. Minha mãe, ela falava assim, minha mãe cultua em casa. Aí, ela liga, sabe, tal horário vai começar o culto? Ela toma um banho, coloca uma roupa como se vai na igreja, como se fosse na igreja. Olha que interessante isso. Vai, liga a televisão, senta, põe a Bíblia no colo. E como tem algumas igrejas fazendo santa ceia via internet, online, ela compra o pão e compra o vinho. E toma sozinha lá. Ô, gente, ceia do Senhor é comunhão. Comunhão com o quê? Com a TV? Vai lá, oferece para a televisão lá, tenta atravessar. Comunhão é isso daqui, gente. É estar no meio dos santos. É isso que faz você entender o que é igreja. Para que você entenda o que acontece dentro da igreja. A igreja grande, o templo, promove celebrações comunitárias com louvor e adoração. Cuida da parte administrativa e financeira do movimento. Celebra o batismo da família. Aproxima e apresenta as pessoas. Por que que no começo do culto eu disse, você já abraçou alguém hoje? Aí, não abraça com quem você veio. Aí você dá uma viradinha e vai procurar a pessoa. Não abraça, não é isso, gente? Tô aqui. Toque. Aí você fica sem graça, porque você não conhece a pessoa. Aí não, mas seria mais fácil você falar, oi, meu nome é fulano. A gente congrega no mesmo lugar. Você gostaria de tomar um café? Né? Assim é a vida do relacionamento. Olha só, aproxima as pessoas, impacta a comunidade. O templo, a igreja grande, reúne as tribos e as faixas etárias. Tô pregando aqui, tem criança aqui, tem adolescentes, jovens aqui, tem adultos aqui no meio. Reúne todo mundo. Olha só o que a igreja faz. Ela organiza eventos, realiza movimentos sociais. Nós estamos cuidando de um querido aí. Olha o social que vocês estão fazendo. Trouxeram o quê? Comida aqui. Isso é precioso, gente. Só saber que você pensou em trazer um feijão pra alguém. Você não tem noção do que isso faz na mesa de uma família que não tem condição. Pastor, eu não tô passando por isso. Mas essa comida vai cair na mesa desta família. E quando esse feijão chegar lá, ele vai poder dizer assim, eu tenho uma igreja que ama. Eu tenho um povo que se preocupa. Eu vi pessoas vindo e trazendo. Isso é igreja, é o GG, é o grupo grande. Realiza pregação, como eu estou falando com você. Envia missionários. Promove marcos espirituais na cidade. Celebra a ceia do Senhor. É isso que tá acontecendo aqui. E tira dízimos e ofertas pra manter a instituição. É isso que acontece aqui. Agora, quer saber o que acontece dentro de um pequeno grupo? Eu vou te dizer, pra gente poder terminar aqui. O pequeno grupo, por sua vez, mostra em cada reunião, sabe o quê? A intimidade do povo de Deus. E quando você mostra intimidade, ó, é o seguinte. Sabe o que acontece lá dentro? Vou te dizer, ó. Realiza o cuidado pastoral gerando intimidade. Eu tenho um pequeno grupo e sei do que eu tô falando. Quando eu preciso tratar de problemas de intimidade daquele povo, eu sei como tratar. E outra coisa também, gera um ambiente onde o coração é revelado. Sabe aquele momento que você chega mal? E aí só tem dez pessoas lá. Aí você chora. Aí o povo, é presença de Deus? Não, é problema mesmo. Aí você, na hora que tá na sua dor, ali tem um líder falando assim, eu vou falar com você depois. Agora, se você quiser compartilhar aqui, fica pra você. A pessoa que tem liberdade, ela fala. Senão, o líder na hora já ajuda. Olha o que acontece dentro do pequeno grupo. Fortalece os laços da família. Fortalece o discipulado. Hoje eu tô pregando aqui pra você amanhã. Eu vou dizer menos que amanhã. Daqui uma hora você esqueceu pelo menos 50% da minha mensagem. Se você não for lá na tela buscar a informação ou não escrever. Mas lá no pequeno grupo vai acontecer o quê? Você vai continuar aquilo que nós pregamos aqui. Você precisa entender, nós vamos compartilhar os ensinamentos. Olha só, faz com que a comunhão efetiva aconteça. Fomenta a interseção mútua. E estimula a mentoria. Ajuda a gente a cuidar de você. Promove o ambiente para a aplicação da disciplina. Responde as dúvidas da fé com maior agilidade. Eu estava pronta para pregar a palavra sobre arrebatamento. Quando eu lancei a administração semana passada, fizeram uma pergunta para mim. Naquele momento eu falei, epa, esse assunto aqui não é para agora. Eu fui lá, respondi e eles me perguntavam e eu respondia. Saímos de lá, querido, vitoriosos. E entendendo que Deus é aquele que nos leva para fazer a diferença na vida das pessoas. Sabe qual que é o meu pequeno grupo? Você pensa que é só de crente, não de católicos, carismáticos, lá, 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 lá. E a luta é ganhar essas pessoas que sabem de uma tradição. Estou para batizar e eu fiquei feliz, pastor Ailton, que uma delas disse assim para mim, assim, ó, só está faltando isso, ó. O quê? Para quê? É, você já entendeu. Só está faltando isso. Falei, então eu vou jujuar por isso. E eu vou batizar aqui, vocês vão ver. Agora, sabe quanto tempo que eu estou lutando? Três anos. Três anos. E olha que a gente responde todas as perguntas. Mas a tradição, o apego à religião é tão forte que a pessoa não consegue se desvincular. Mas pelo sangue de Jesus. Nós estamos vendo, vindo na igreja, eles vêm, participam e tal. Ainda é um pouquinho. Por isso eu quero encerrar aqui dizendo, querido, gera um seguro tratamento. Lá você pode confessar pecados. Não para aquele povo, mas para o líder. E aí o líder chega aqui em mim e fala, pastor Renata, precisamos resolver uma questão. Apareceu essa situação, vem cá minha filha, eu vou te ajudar. E assim a gente vai. Como também ajuda nas necessidades sociais e emocionais. Por exemplo, se alguém passa necessidade dentro da casa, daqui da igreja, eu não estou sabendo. Se você não me falar que está sem feijão e arroz em casa, eu nunca vou saber. Mas lá no pequeno grupo vai acontecer. E o que o pequeno grupo vai fazer, você mesmo vai colocar alimento para aquela pessoa. Porque você vai cuidar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Pastor, é ruim isso, gente? Isso é ruim? É ruim, gente? Por favor, diga para mim. Se for, eu paro aqui com essa visão agora. Só que essa visão não é minha. Essa visão é do Espírito Santo. E quando eu rejeito esta visão, estou rejeitando aquilo que Deus mais ama. Por isso eu digo a você, ficando sobre os nossos pés. Pastora, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para ajudar? Olha só. Eu preciso de casas abertas. E nós decidimos aqui, olhe bem para mim. Uma vez por mês. Olha só. As nossas células, ou pequenos grupos no Brasil, funcionam de semana. Uma vez por semana. Na MVPM, eu estou te dando a chance de participar conosco uma vez por mês. Ou você abre a sua casa, uma vez por mês, para a gente ir lá. Eu envio um líder, ele cuida de você e você convida seus amigos, a família, tal. Ou você participa de um pequeno grupo. Olha quantas vezes por mês, gente? Quantas que eu estou falando? É uma vez por mês. É difícil para você? Uma vez por mês. A crise está aqui. Eu me nego. Eu disse aos meus pastores, e isso eu falei na época. Eu fecho a igreja MVPM, depois da morte do pai. Ou eu continuo com a igreja. Porque se for para eu ficar com uma igreja só com isso aqui, não é por questão de quantidade não. Estou falando da qualidade. Porque culto, culto, tem um monte de igreja que tem culto, gente. Eu quero uma igreja que faça a diferença. Eu quero uma igreja que mude o coração das pessoas. Eu quero uma igreja viva. Eu quero uma igreja santa. Pastora, eu não curto pessoas, então vai ter que se converter. Pastora, eu não gosto de pessoas. Eu já ouvi isso e eu te entendo. Mas nós vamos ter que ser, vamos ter que viver o evangelho de Jesus. Porque Jesus amou pessoas. Qual que é o novo mandamento do Senhor? Qual que é o novo mandamento de Jesus, gente? Amar a Deus sobre todas as coisas. Com toda a tua coração, entendimento. E ame quem, gente? O próximo com a ti mesmo. Eu sei que eu vou levar um período. E eu sei e respeito você. Isso não é uma obrigação. Porque nós não queremos nada obrigado. Mas eu quero deixar aqui pra você. Se você se permitir fazer parte de um grupo e abrir a sua casa. Quando você entender isso, eu quero dizer pra você o seguinte. Aquilo que Obede Edom fez. Ele abriu a sua casa. Colocou a arca da presença de Deus lá. E a palavra do Senhor diz que Deus abençoou aquele lugar e prosperou Obede Edom. Por isso eu digo. Quando você abre a sua casa para alguém. A glória de Deus se manifesta lá. E quando você sai da casa e vai pra casa de um irmão. Você está indo só buscar a glória do Senhor. Por isso, coloca um fundo musical aí, meu amor. Meu amor é meu marido, tá? E eu quero te pedir algo. Curva a sua cabeça. Feche seus olhos. Porque nós vamos cear. O Senhor está aqui neste lugar. Eu sei que não é fácil. Porque nós estamos tão engessados. Nós estamos tão corridos. Nós estamos tão envolvidos nisso. Na correria do trabalho, do dia a dia. Que por vezes não dá tempo pra nada. E eu concordo. Mas Senhor. O Senhor vai requerer de mim. E vai requerer dos nossos amados irmãos. As pessoas com as quais. Nós, Senhor Jesus. Alcançamos. E eu quero, Senhor Jesus, te pedir. Neste lugar. Neste momento, Pai. Que a Tua presença, Pai. Venha, Senhor. A estar sobre as nossas vidas. Deus, convence o Teu povo. Eu já preguei a palavra. Senhor, eu peço ao Senhor que ajude eles a entender, Senhor. Que se não for desta forma. Nós não vamos chegar ao propósito que o Senhor tem para o nosso coração. Vamos continuar no mesmo lugar. Com as mesmas pessoas. Mas nós precisamos, Senhor, ganhar almas para o Teu reino. Espírito Santo, eu entendo aquele que não gosta de ter relacionamento. Porque foi ferido. Porque foi magoado. Porque foi machucado. Mas Senhor. O Senhor foi mais assim ferido. O Senhor foi pra cruz. O Senhor foi chicoteado. O Senhor foi envergonhado. O Senhor foi ferido. E o Senhor não desistiu das pessoas. E é por isso que eu estou aqui clamando. Espírito Santo. Derrama sobre cada um. Senhor, o sentimento. Senhor, coloque a fazenda. A essência da simplicidade no coração do Teu povo, Senhor. Coloque um coração desejoso por relacionamento. Eu peço, Senhor, que o Senhor faça isso. E me ajude. Para que nós possamos ganhar almas para o Teu reino. Eu digo a você. Você tem a liberdade. Procure a Cris depois. Diga, Cris, eu ofereço a minha casa. E assim nós vamos pedir para os nossos pastores irem até você. Eu ofereço. Você não se preocupe. Você não vai pregar. A gente vai fazer tudo. Só abra a Tua casa. E leve pessoas para ganhar almas para Jesus. Só faça isso. Eu te peço em nome de Jesus. E você vai ser honrado. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios. E vamos servir a ceia para vocês. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios. A CIDADE NO BRASIL